Então, na música em geral, né, já tenho aí alguns anos aí que eu ando fazendo as minhas pesquisas dentro do mundo do brega, dentro dos bailes da saudade, e especificamente desse projeto, né, porque senão tem muita coisa misturada, faz três anos, três anos e meio por aí. Inclusive, eu gravei, a gente gravou, né, o primeiro discotoca de todos, que na época eu tinha uma banda chamada Farofa Tropical, e aí depois que a gente gravou o discotoca, que foi um momento marcante, assim, que encerrou essa fase da farofa na minha vida, na minha carreira, e que eu comecei a trabalhar, né, com a minha carreira solo e com a banda que eu intitulo Laís e os Sinceros. E aí estamos aqui hoje de volta, depois de todo esse tempo, né, passado, e também de se reinventar, de ir atrás de outras referências, conseguir puxar essa musicalidade que eu acredito de uma forma mais madura, e estamos aí. É, eu nunca pensei, desde que eu entrei na música, eu nunca pensei em sair dela. Então, como a Farofa Tropical, na época, era o meu projeto em que eu fazia a composição e eu cantava, e já tava na bateria também, além dessa direção musical, né, de gravações, quando eu saí da Farofa, que era como se fosse a minha banda principal, eu tive que me reinventar no meu projeto solo, né, e aí eu acho que foi bem bacana, assim, porque trabalhar com a Laís e os Sinceros me deu um chão, porque eu acho que não existe nada mais pessoal do que quando a gente trabalha com o que é o nosso próprio nome, né, é uma coisa da qual eu nunca vou poder fugir. Então, de todas as vezes que eu tiver que me reinventar novamente, de todas as vezes que eu tiver que renascer dentro do meu trabalho, dentro da música, dentro da arte, a partir desse momento sempre vai ser a Laís. Então, pode ser que essa aqui já seja uma segunda fase da Laís, ou uma terceira, ou ainda na primeira, mas sempre seguindo nesse fluxo. Eu acho muito legal, assim, eu fico feliz, até porque, sei lá, acho que pessoalmente, quando eu vim aqui da última vez que eu estava aqui nesse estúdio, cantando as músicas que eu cantava, eu era mais menina. Não que hoje em dia eu não seja mais uma menina, né, eu acho que eu sou uma menina-mulher, ou uma mulher-menina, sei lá. Mas é muito bacana a gente poder retornar a um lugar e cantar de novo, sabe? Poder ver que, de uma certa forma, eu ando construindo a minha história também dentro da música paraense. Eu acho que o fato de voltar três anos depois com um novo projeto, né, que agora leva o meu nome, me mostra isso e também mostra para o público, né, para as pessoas que assistem esse trabalho. E é muito bacana, assim, a gente poder saber e se orgulhar dessa trajetória musical, né, dessa vida que ela segue em frente. E eu fico feliz também de estar fazendo isso aqui na Rádio Cultura, porque eu acho que a Rádio Cultura é um chão, né? Aqui, todos esses discos que estão gravados, que estão aqui em nossa volta, todos esses aparelhos, esses quadros, já estavam aqui. E aí, quando eu volto, sei lá, sei lá, se eu voltar daqui a dez anos, talvez tenha alguma coisa minha por aqui já, entendeu? Além dessa história que a gente vai galgando. E aí eu fico feliz de poder estar mais uma vez aqui, continuando a construir a minha história, a minha musicalidade, junto com a TV Cultura e esse estúdio que eu amo demais. Três anos e meio de Laís e Sinceros, por aí. Então, e do futuro? Quais quantos anos vocês têm? Então, para o futuro, continuarei sendo Laís, continuarei caminhando junto com os Sinceros, fazendo música sincera. E musicalmente, falando de futuro mesmo, eu não sei o que vai vir, se eu vou ter que... Sei lá, se de repente eu vou aparecer em outro instrumento, ou se eu vou aparecer fazendo um novo ritmo, ou cantando em outra língua, sei lá. Mas eu sei que eu vou continuar sendo a Laís, que carrega essa história musical aí dentro do seu trabalho. E para um futuro mais próximo, tem uma música aí para ser lançada, que a gente vai tocar aqui. E eu pretendo muito, muito mesmo fazer esse disco, que é uma coisa que eu estou me devendo há muitos anos atrás, desde muitos anos atrás, quando eu comecei. Que é esse disco aí, que vem aí, ele está sendo preparado aqui no fundo do meu coração, para todo mundo. E aí E aí